Bom dia, queridos filhos e filhas. Eu os saúdo e os acolho no manto de Nossa Senhora. Filhos e filhas, Nossa Senhora, que invocamos toda quarta-feira, há de interceder a Jesus por nós. Vamos elevar a Deus nosso pensamento, nossa oração? Comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, logo cedo, nestas primeiras horas, invocamos o vosso nome e vos oferecemos este dia de trabalho com todas as atividades. E rogamos, Senhor, as vossas bênçãos e proteção sobre todos nós. Senhor Deus, pedimos que envieis o vosso Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ensine todas as coisas, de acordo com a vossa vontade. Que Ele, o Divino Espírito Santo, nos dê sabedoria, discernimento e alegria. Sabedoria para bem conduzir a nossa vida, discernimento nas escolhas e alegria mesmo nas horas de infortúnio. E desta forma, Senhor, pedimos que o nosso trabalho prospere e que todos os que participam deste trabalho possam usufruir da prosperidade. Senhor, o dia começa e pedimos todas as bênçãos do céu para que este dia transcorra na Tua paz. Pense em alguém, a quem você vai oferecer este Pai Nosso. Rezemos juntos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoai os pais aqui na terra para que possam ter discernimento, sabedoria e possam ser na família um exemplo de maturidade de fé. Senhor, abençoai e santificai as famílias. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Obrigado.